E esse é o Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E quando o assunto é inovação, a gente sabe que a jornada é repleta de erros. A gente erra muito e erra, na verdade, para acertar. A gente usa os nossos métodos de testes e experimentação para acertar. Mas mesmo a jornada de inovação tem seus erros. E a gente hoje queria fazer você aprender com os erros de outros. A gente tem aqui uma série de erros que a gente já viu quando se trata de processos de inovação e a gente gostaria de compartilhar esses erros aqui com você que está ouvindo. O nome do nosso podcast hoje é Quais são os maiores erros da inovação? E eu conto aqui com meus dois debatedores de alto gabarito. Milena Fonseca, tudo bem, Mi? Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bem. O que você faz na ACE, Mi? Bom, na ACE eu sou responsável por toda a frente de novos negócios. Então, criar novos negócios para grandes empresas, programas de empreendedorismo e realização de POCs para startups. Então, toda a frente de execução da inovação, de fato. Legal. E eu também conto com o meu querido sócio direto de Granada, José Gutierrez. Tudo bem, José? Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Muito obrigado aí por me convidar uma vez mais a este maravilhoso podcast. Legal, José. Conta aí para o pessoal o que você faz, só para situar todo mundo. Beleza. Bom, eu estou liderando dentro da ACE a parte de CVC, que basicamente é ajudar as empresas a reclutar, investir e acompanhar esses investimentos para inovar. Basicamente, pegamos tudo o que a ACE sabe fazer em 2012 e colocamos à disposição das empresas. Justamente para isso, Pedro, para tentar minimizar os riscos e os erros. Excelente. Então, o que a gente pensou aqui para vocês? O que a gente preparou para vocês? A gente preparou uma rodinha de erros. Ou seja, cada um de nós vai falar o erro. A gente, claro, vai comentar em cima. E depois, junto, a gente tenta ver como minimizar ou, como falou o José, reduzir os riscos desse erro. Então, nós vamos começar com a Milena, que já teve a sua cota de erros na sua jornada. Então, Mi, me fala o seu primeiro. Qual diz um erro aí muito comum quando a gente fala de inovação? Obrigada, Pedro. Bom, acho que um erro muito comum quando a gente fala de inovação é você apostar em uma única forma, um único modelo de inovação. Então, a gente vê grandes empresas apostando. Poxa, eu vou só crescer e inovar através de M&A. Ou eu vou só inovar através de programas de empreendedorismo, conexão com startups ou squads internos para o desenvolvimento de novos negócios. E, geralmente, quando você aposta em só uma única forma, você falha. Então, você criar a sua estratégia de inovação perpassa muito para você entender quais são os seus unfair advantages. Então, o que eu tenho que desenvolver internamente porque eu sou muito bom e eu vou ser melhor do que qualquer outra empresa que existe nisso. O que você ainda não é bom que você pode plugar startups nessa jornada ou utilizar startups tanto para fortalecer um produto interno que você está criando quanto para criar um novo negócio junto com a startup. e até aonde que você consegue trazer ideias de colaboradores através de programas de intra. Então, se você pega empresas que são muito referentes de inovação, se pega Amazon, pega Airbnb, eles sempre cresceram tanto por desenvolvimento interno quanto M&A, quanto conexão com startups. Então, você apostar em só um meio de inovação é um erro muito grande. Boa, Milena. E a gente vê essa estratégia muito comum nas empresas quando nos procuram. Às vezes, não, a gente está começando aqui a nossa jornada de inovação e a gente quer fazer um projeto com startups. E a gente fala, legal, pode ser um bom ponto de partida, mas vamos entender o que você quer e, de repente, existem várias outras ferramentas, várias outras formas de inovar. Não é ou, é e. Muito bom. E você, José, o que você fala aí de um erro que você já viu muito comum? Bom, uma coisa que acontece muito, uma pergunta contínua é eu preciso de algum parceiro para inovar? E mesmo eu inovando, ainda continuo precisando de alguém? E para mim, a resposta sempre é sim. Existe um dado matador, um dado do Global Corporate Venturing, o maior portal de corpo de vento do mundo, que tem um analítico. E 90% das empresas que vão começar a inovar contratam pessoas externas. E se essa pessoa é externa, ou vem do mercado, trazendo a própria companhia, ou vem contratando outras empresas. Por que acontece isso? Basicamente porque inovar, em muitos casos, precisa de um conhecimento específico, que na maioria dos casos não tem a companhia. Então esse é um dos grandes motivos para trabalhar com parceiros. Outro é incrementar a velocidade. Afinal, a célula de inovação não tem que ser independente. E junto com esse conhecimento que tem a companhia, consiga acelerar o ritmo. E também para minimizar o risco. Eu gosto muito de colocar o exemplo do esporte. Agora tem essa série de Mike Jordan, o melhor, para muitos, um dos melhores esportistas de todos os tempos. Mas ele tem um treinador. E se você vai para Messi, Romário, ou eu, que fui lutador profissional de wrestling, novamente a campeona de Espanha, para quem não saiba, que seguramente são muitas pessoas que não sabem, eu tenho um treinador. Por quê? Porque, afinal, você precisa de alguém que dê foco e oriente esse trabalho. E para mim, o trabalho de parceiros é isso. Você tem um grande treinador que vai te ajudar a chegar e atender esse objetivo. Legal. Então o ponto aqui é trabalhar com parceiros para ganhar velocidade. Eu já li isso em algum livro. Para quem ainda não leu A Estratégia da Inovação Radical, a gente fala justamente sobre isso, de trabalhar com parceiros. E eu achei muito legal, José, o fato de você ter se colocado junto com o Messi, com o Michael Jordan. E são os meus três atletas prediletos, o Messi, o Michael Jordan e o José Gutierrez. Acho que você está lá em cima, no meu score. E eu queria colocar... Espera, eu sei que eu estou o primeiro no topo. Eu sei que o primeiro sou eu e o segundo é Jordan. Eu não quis ser indelicado com o Michael Jordan, que agora está na crista da onda aí, está todo mundo falando do cara no documentário, mas, enfim, aguardem o documentário do José, que por sua vez já foi quantas vezes campeão, José? Oito? Não, no mesmo mês é campeão da Espanha. No mesmo mês é campeão da Espanha. Então, você não quer brigar com o José. Essa é a dica aí que eu dou para qualquer um que esteja ouvindo. Agora é minha vez. Vou falar eu aqui dos erros principais principais aí que eu vejo. Eu acho que tem um erro bem fundamental quando a gente fala de inovação, que é... Tudo em inovação é legal, tudo é sexy, tudo é cool. A gente vai para o Vale do Silício, a gente visita lugares coloridos, e hoje nem tanto, né? Hoje os lugares coloridos estão pegando poeira aí. Mas existe uma tentação de inovar por inovar. e a gente acredita que inovar por inovar não chega a lugar nenhum. A inovação, ela tem que estar subordinada à estratégia da companhia. Então, acho que o erro, um erro muito comum é inovar por proxy, que eu costumo dizer. Como está todo mundo falando de inovação, eu tenho que ter uma iniciativa de inovação e se eu tenho que ter uma iniciativa de inovação, eu vou começar, e aí volta para o que a Milena falou, eu vou começar pensando o que é mais barato, o que é mais rápido, e não necessariamente o que funciona, o que vai gerar valor para a minha estratégia. Então, as empresas que mais inovam, e a gente agora está justamente escrevendo um novo livro, que não vou nem dizer que é uma continuação da estratégia de inovação radical, mas é uma versão talvez mais prática, e a gente tem explorado muitos cases contemporâneos. E o que a gente tem visto é que as empresas que mais inovam geralmente têm uma clareza estratégica muito grande, e aí a inovação está subordinada de maneira muito clara à estratégia. E aí seja com a configuração organizacional que fizer mais sentido para aquela empresa, mas essa subordinação geralmente funciona muito bem. E aí, sempre quando eu sento com algum executivo, a primeira pergunta que eu faço é me fala qual é a sua estratégia, qual é a estratégia da sua empresa. E geralmente os executivos têm dificuldade, em muitos casos, de articular, verbalizar a estratégia da empresa. E eu acho que as empresas, se você pegar assim e falar assim, destila a estratégia da Netflix, tá bom, a gente entrega conteúdo via streaming com preço baixo e a gente produz conteúdo próprio, tanto como uma maneira de retenção, quanto uma maneira de adquirir novos clientes. Legal, eu coloquei de uma maneira muito simples o que rege a operação da Netflix. O mesmo a gente não pode, não vê de maneira frequente na maior parte das empresas. Passando a bola aí para a Milena Fonseca, comenta aí, qual o seu, qual o novo, qual o seu novo insight aí, qual o erro que você vê também muito comum? Acho que eu vou puxar do teu, Pedro. Um erro que eu vejo muito comum são os programas de incentivo estarem atrelados às métricas erradas de quando a gente fala de inovação. Então, vira e mexe, eu vou nas corporações para entender quais projetos estão acontecendo. A gente tem um produto dentro da EIC que analisa os projetos de inovação das empresas para ver o nível de maturidade, a metodologia, como que eles estão sendo feitos. E quando eu entro nas empresas, muitas vezes eu vejo métricas como, poxa, o número de business cases criados, ou a quantidade de projetos que estão dentro do portfólio, ou a quantidade de negócios criados, e não necessariamente olhando para indicadores que, de fato, vão mover o ponteiro do negócio. Então, óbvio que você está, se você está tocando um novo negócio, que ainda é muito incerto, a gente tem que ter métricas divergentes para olhar esses novos negócios. Então, quando a gente tem metas de colaboradores que estão atreladas, ou as metas do business as usual, então, eu estou atrelando todas as metas dos meus colaboradores, é o que o negócio é hoje. Ou, então, eu atrelo essas metas a indicadores que não necessariamente vão mudar o ponteiro da organização, eu corro o risco de, um, não conseguir gerar inovação, porque o meu colaborador está olhando para o padrão da empresa, ou gerar inovação sem, de fato, olhar para a qualidade e o que vai mudar o mundo da companhia. Mas, simplesmente, inovar por inovar, por criar business cases, por ter ideias. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com qual indicador a gente vai colocar quando a gente fala de inovação. Legal, Milena. Você e o seu bem-te-via aí ativamente falando sobre inovação, eu acho que, realmente, a gente tem as métricas, esses dias eu estava conversando com um varejista, um CEO de um varejista grande, e ele estava falando que ele queria criar uma wallet, uma carteira digital. E aí, eu perguntei, por que você quer criar uma wallet? Aí, ele falou, não, porque, imagina, ele me olhou como se eu estivesse falando uma, uma obviedade, como assim? Eu tenho tantos mil clientes, eu quero criar uma, né, eu tenho uma oportunidade, aí, não, eu entendi, mas o que você quer, qual que é o objetivo final aí, você quer aumentar a receita, aumentar a retenção de clientes, aumentar a taxa de recompra, aumentar o ticket médio, ou criar um business a parte, gerar uma nova unidade de negócio, existem diferentes formas de acompanhar a criação de uma wallet de acordo com o objetivo que eu, que eu colocar. E, em vários casos, a criação de uma wallet não é a forma de bater essas metas, então, colocar direitinho os objetivos que eu quero antes de mais nada, é uma das, é uma das formas que eu acredito que mais catalisam, que mais direcionam a inovação, eu concordo muito com isso, e eu acho que quanto mais simples a métrica, quanto mais clara a métrica que a gente quer mexer, e o quanto mais ela está atrelada ao objetivo de negócio, mais fácil fica a tomada de decisão. Então, e acho que a Milena já participou de vários, depois se quiser comentar um pouco sobre isso, já participou de vários comitês, onde a gente está avaliando projetos da companhia, acho que o Rosé também já participou de alguns desses, a gente está avaliando os resultados de uma determinada iniciativa, e como a empresa não tem clareza do que ela quer, a avaliação desse negócio recai sobre questões do tipo, mas não está tracionando, ou como é que a gente faz para fidelizar mais o cliente, ou seja, cada reunião vira uma discussão nova aleatória sobre uma nova questão, e não necessariamente focar exatamente naquele ponto que a gente quer mexer, faz sentido isso, Mi? Não, faz total sentido, acho que outro ponto para acrescentar o que você trouxe, Pedro, muitas vezes quando a gente está na corporação, e aí, José e Pedro aqui não me deixam mentir, as empresas já querem um resultado de negócio de curto prazo quando a gente está falando de criar um novo negócio, o que a gente está falando aqui das métricas, não é que necessariamente o seu novo negócio criado hoje tem que gerar ROI no mês que vem, mas é muito mais, um, qual a estratégia que eu quero quando eu tenho um novo negócio, e entender que níveis diferentes de maturidade de projeto precisam ter indicadores diferentes que vão mostrar os ganhos desse projeto, e aí, quando a gente fala de ter métricas de negócio atreladas, é, eu sei que no final dessa jornada de inovação, e aí você precisa entender muito bem o ciclo de inovação de cada produto que você quer criar, eu quero alcançar isso, então é mais uma visão de longo prazo do que necessariamente uma visão de curto prazo como a gente olha para as corporações tradicionalmente. Muito bom, Milena, acho que isso justamente combina com o que, ou liga muito com o que eu vou falar agora, né, e o 90%, não vou falar todas, porque seria mentira, mas muitas empresas, quando eu falo com elas para inovar com as startups, né, a primeira coisa que fala é, eu quero, como falou o Pedro, eu quero uma wallet, né, eu quero, preciso IoT, então eu colocasse uma empresa indústria, eu preciso colocar IoT, ou eu preciso fazer blockchain, ou rede virtual, né, e eu falo, por quê? Por que você precisa fazer isso, né, e a maioria das vezes eles não sabem, né, por que precisa, porque a concorrência já fez isso, porque eles olharam o último report, onde a tecnologia X vai ser tendência, se eles não adotarem, vão ficar ultrapassados, né, e esse é o grande erro, confundir tecnologia com inovação, né, inovar é uma coisa e tecnologia é outra coisa, não se precisa ter o último IoT, blockchain, ou qualquer outra tecnologia para inovar, né, inovar passa por solucionar problemas, né, então a primeira coisa que a empresa tem que detectar, qual o problema, realmente que eles querem solucionar, e a partir daí poder colocar estratégias suficientes, né, sempre mesurando do jeito certo como você falou, né, e tem muitas coisas que a companhia pode fazer, né, por exemplo, como falava antes o Pedro, a empresa do varejo agora, que está muito pressionada pelo que está acontecendo com a Covid, como eu posso ter um maior relacionamento com o meu cliente, porque hoje eu perdi o contato físico, né, então como que eu vou melhorar o enganchamento, né, como que eu vou a distribuir melhor meus produtos, e não passa só por ter um wallet, né, passa por ver toda essa cadeia desde que o produto compra até que chega à casa do consumidor, né, e aí pode ser com o projeto interno, né, que pode ser desenvolvido dentro da própria companhia, ou pode ser através de contratar, investir, ou aquire startups, ou pode ser duas coisas, né, como falava antes a Milena, uma coisa não é incompatível com a outra se você sabe o que você quer, né, e por isso para mim a inovar passa por pessoas, por resolver problemas reais, validar, e por último colocar a tecnologia, né, e isso é uma coisa que realmente é uma pergunta que é uma nova pergunta, né, é uma afirmação que eu tenho todas as reuniões, eu preciso disso, né, e eu falo, não, peraí, realmente o que você quer solucionar, qual o problema? Está falando com sua estratégia, realmente isso vai impactar? Sim, vai para lá, né, e não precisa criar um novo produto, pode ser melhor estruturais, né, é outro grande, é uma grande falácia também que inovar e fazer sempre coisas diferentes, né, ou coisas que são novas, né, por isso, Milena, eu concordo contigo, né, se as coisas não se midem do jeito certo e você não tem foco, não sabe o que quer solucionar, afinal é um coquetel, né, que a companhia fala assim, sabe o quê? Isso de inovar não é para mim, a gente não, a gente não sabe fazer, né, e não o que não sabe fazer, é o que não está fazendo do jeito certo. Eu concordo muito com o que você falou, Roussa, e ainda hoje é muito comum, bem que você falou, é muito comum a gente associar a inovação à tecnologia, né, como se a tecnologia fosse a causadora da inovação, uma correlação, não significa uma relação causal, ou seja, o fato da tecnologia estar presente em vários dos projetos não quer dizer que foi a tecnologia que trouxe a inovação, isso é uma coisa bastante óbvia para a gente que executa, né, os projetos de inovação, mas não é óbvia para a maior parte das empresas, eu entendo o porquê desse engano, né, as empresas vão ver, vão ler o case da companhia tal e ver como ela está usando inteligência artificial para resolver tal problema, e aí por proxy, né, associa o seu negócio e fala, ah, então, a gente, consequentemente, eu preciso da tecnologia tal para resolver tal problema, e raramente a gente tem uma solução de um problema nesse contexto, né, e eu acho que pegando esse gancho que eu acho super importante, eu acredito que a mentalidade, né, não trabalhar a mentalidade dos líderes da corporação é um dos erros mais comuns também, né, uns erros muito comuns, ou seja, não adianta, você pode fazer quantas iniciativas você quiser, você pode fazer hackathon, você pode trazer startup, criar squad, fazer, enfim, fazer todas as iniciativas que você quiser, se lá em cima da corporação, os líderes não estiverem dispostos a tomar decisões que vão na direção do que a gente está querendo criar, enfim, a gente não vai mover a agulha, e quando eu falo dos líderes, eu não estou falando só dos diretores da companhia, eu estou falando do conselho da companhia, e aí, hoje em dia, a gente está vendo, infelizmente, até pouco tempo atrás, inovação na grande maioria das empresas, era algo que elas falavam, você perguntava, você está fazendo transformação digital? Sim, você está inovando? Sim, estou, mas quando o nível da água baixou, a gente viu quem estava nu e quem não estava nu com o Covid, quer dizer, quem de fato estava criando valor para o negócio, desenvolvendo novos canais, digitalizando, seja isso o que quer que se signifique digitalizar o negócio, que eu também sou bem crítico, acho que simplesmente digitalizar o negócio tradicional não é inovar, é uma iniciativa de eficiência operacional, não é uma iniciativa de inovação, então, quando a gente fala disso, isso vem e está intimamente ligado ao perfil dos executivos, à tomada de risco desses executivos, então, se você, por exemplo, está numa corporação, que hoje, claramente, o executivo lá na ponta não está interessado, está mais interessado nos dois anos que faltam para ele ou ela se aposentar, não vai ser nessa empresa que você vai conseguir fazer a diferença em termos de inovação, você precisa ir para uma empresa que realmente leva isso a sério e não só fala, mas executa do jeito que a gente está falando aqui. E aí, Milena, agora eu me apaixonei um pouco aqui pelo tema e fui meio com paixão, mas eu queria, Milena, volta para a razão, Milena, fala outro erro aí que a gente, que é comum. Pedro, eu concordo muito com você, eu acho que a inovação passa muito por pessoas, né, e existe também uma questão, quando a gente fala de cultura da empresa e própria estrutura da empresa, do quão pronta e qual o nível de maturidade que essa empresa está em relação à inovação. Então, você falou de executivos que ainda estão resistentes, que ainda não sabem se aquele é o caminho da inovação. Então, poxa, se eu tenho uma empresa que ainda está resistente, eu estou dentro dessa empresa e eu quero inovar, eu tenho que começar com um quick win. Então, se eu sou um gerente de inovação, um diretor de inovação, eu tenho que começar com um quick win, eu tenho que começar com um projeto que vai gerar resultados no curto prazo. Enquanto se eu estou numa empresa que já está trabalhando numa estratégia de ambidestria, bem no modelo show me the money mesmo, aí eu já posso ousar e começar a trabalhar com vários tipos de inovação ao mesmo tempo. Eu posso adquirir startups, eu posso criar esquadros internos para inovar, eu posso trabalhar a estrutura organizacional. Então, a gente brinca dentro do time que existem aí cinco níveis, quando a gente fala de maturidade da inovação de uma empresa. Desde uma empresa que ainda está resistente, ainda está falando poxa, aqui ainda não funciona. Uma empresa que está na descoberta, que geralmente é aquela empresa que vai atrás de um programa com conexão de startups, um programa de empreendedorismo, que quer mostrar ainda que a inovação é legal, que a inovação pode trazer ganhos. Uma empresa que começa a se transformar, que começa a ganhar massa e inovação, uma empresa que já vai para a execução, querendo, olhando para indicadores de negócio, como a gente falou aqui, com executivos e conselhos já comprados, até que a gente chega numa empresa que já trabalha num modelo de ambidestria, que já é boa a inovação, já sabe o caminho que está fazendo, e a gente tem que falar que a inovação é um processo, eu não posso simplesmente passar por uma etapa desse processo e achar que eu já estou inovador. Então, no modelo que você falou de, poxa, a água baixou e mostrou quem está nu e quem não está, com certeza, empresas que passaram por só uma etapa desse processo, não conseguiram estar vestidos quando veio o Covid e baixou a água. Então, é importante a gente entender também qual o nível de maturidade que a minha empresa está hoje, que os meus executivos estão hoje, que as pessoas que estão dentro da empresa estão hoje e começar a mudar de uma forma processual, porque a gente não vai mudar a cultura da empresa e a estratégia da empresa do dia para a noite. Muito bom, muito bom. Concordo, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a maior parte das empresas tem uma dificuldade de entender o estágio que ela está quando a gente fala de inovação. E não adianta, você não consegue cortar caminho. não tem cortar caminho. A gente pega uma Magalu e fala, pô, a Magalu está bombando, os caras são demais, vamos fazer igual o que a Magalu está fazendo hoje. É, só que a Magalu começou há quase 10 anos atrás nessa jornada. Então, você não pode querer chegar na mesma velocidade que a Magalu está operando em seis meses, em um ano. Então, esse tipo de timing que as pessoas às vezes não sabem calcular. Eu acho que para entender isso, a gente não conseguir ir direto para o nível Magalu, é só a gente comparar ecossistemas de inovação. É só a gente pensar o Brasil hoje querendo virar o Vale do Silício a partir de amanhã. Então, se você pensa em todos os ecossistemas de inovação, pensa em Israel, pensa em China, pensa nos Estados Unidos no Vale do Silício, eles tiveram um processo para chegar lá. Houve um nível de evolução. Então, assim como esses ecossistemas em países demoraram para serem criados, isso também acontece no nível de empresa, óbvio que em um âmbito muito menor e com uma velocidade maior, mas é um nível de comparação que a gente consegue ter trazendo o ponto que o Pedro falou. Legal. E José, qual que é o seu próximo erro? Bom, eu vou fazer um combo. Meu próximo não vai ser um erro, meu próximo vai ser seis erros. Olha, não, são seis. Por quê? Eu vou puxar um pouco agora, eu vou ser um pouco mais específico dessa vez, né? Por quê? Porque inovar com as startups, na modalidade de investir e criar startups é uma coisa bem nova no Brasil, né? A maioria das iniciativas no Brasil não tem dois anos. E sempre, 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 reunião com o CEO, reunião com os conselhos, é uma pergunta que todo mundo tem, é mensagem privada pelo próprio LinkedIn, quais são os principais erros que eu devo evitar quando vou fazer um modelo de CVC ou simplesmente vou até investir em startups, né? E basicamente, a gente mapeou os motivos principais, né? Primeiro, não entender a jornada de relacionamento com as startups. Se você nunca trabalhou com as startups, não vem agora, ah, nunca trabalhei, nunca fiz, nem como fornecedora de serviços, agora quero comprar as startups, né? Como falou antes, Milena, e falou você, nessa jornada, existe um timing, um timing certo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, pouca experiência nesse modelo, né? A empresa, normalmente, não tem alguém dentro da companhia que faz investimento, acompanhamento, performa, né? Para inovar, né? Então, se não está dentro da companhia, como falamos antes, você vai ter que adquirir fora, né? Falta de definição, claro, de tesis e objetivos. Por que eu quero comprar essas startups? Por que eu quero fazer investimento nas startups? Qual o problema que eu vou solucionar, como eu falava antes? A gestão de expectativas com a companhia, isso é super importante pelo Milena, né? Bom, beleza, eu comprei, eu fiz investimento nessas startups, mas o que a companhia espera com essa aquisição ou esse investimento e que o que a startup espera também de mim, porque esse modelo é uma mal dupla, não é somente a companhia, a startup também está esperando alguma coisa, né? Isso é bem importante. Uma coisa que é fundamental e quase sempre dá errado é a falta de governança corporativa voltada à inovação. E aí, a empresa começa a fazer investimento e aquisição de startups, mas não sabem como apresentar essas oportunidades para dentro da companhia, ou pior, não sabem como plugar essas soluções dentro da companhia para incrementar e favorecer o desenvolvimento das startups, e acaba por não dar certo porque são coisas que ficam como esquecidas, então isso é super importante a governança dentro da empresa e da empresa com as próprias startups. E o último, que tem muito a ver com o que você também falava, Pedro, é o legamento de cultura e mindset. São duas organizações diferentes, totalmente diferentes, e um dos grandes erros é quando a corporação ou a empresa comprou essas startups querer plugar dentro da companhia com a mesma filosofia, a mesma burocracia, e esse objetivo que você comprou as startups deixa de fazer sentido porque a companhia quer que seja do jeito dela. e são erros e são erros muito comuns, são coisas que acontecem na maioria das empresas quando você estuda porque não dá certo trabalhar com esse modelo de inovar com as startups. Então, eu queria muito falar isso aqui porque eu não quero que ninguém cometa esse erro, pelo menos se escutou no nosso podcast. Eu concordo muito, José, com o que você falou. E a gente já viu, a gente já vendeu 17 empresas nossas, isso excluindo as que eu e o Mike já criamos fora da EIS. a gente já sabe como que funciona esse processo e já vê o que que acontece quando a empresa consegue integrar, quando a empresa não consegue integrar. É muito comum esse tipo de erro porque é uma coisa muito nova para 99% das empresas elas não têm ideia de como isso funciona e tudo mais. O que me puxa um gancho de coisa muito nova e acho que a Milena vai concordar com esse erro aqui que é o alinhamento de incentivos entre quem está tocando os projetos de inovação dentro da corporação. E quando eu falo alinhamento de incentivos eu não estou me referindo somente a incentivos financeiros no sucesso da inovação, mas o que é esperado de um colaborador. E não é raro a gente, por exemplo, ir num comitê onde a gente vai apresentar um projeto de inovação e os colaboradores ou os líderes do projeto estarem com muito medo de apresentar. Medo porque não vão apresentar o que a diretoria quer ouvir ou medo de que o projeto seja cancelado porque alguém não gostou. Enfim, muito medo político que mina toda a criatividade e todo o impulso de querer fazer melhor e querer inovar. Então eu acho que quando a gente não alinha isso e não tem clareza da função do intraempreendedor dentro da companhia, isso não é oficializado, não é incentivado e o comportamento dos líderes não condiz com o discurso, o que acaba acontecendo é que os projetos tendem a ficar medíocres. os projetos tendem a agradar a sensibilidade dos executivos e não trazer a inovação como de fato é. Então, vamos imaginar o seguinte, se você é um executivo de uma corporação e você imagina e você, enfim, cria um grupo ou um grupo se cria para tocar algum projeto de inovação e esse grupo traz uma resposta que não é o que você esperava ouvir. Qual que é a sua reação? Hoje, na corporação, a maior parte dos executivos foi treinado para estar certo, para acertar, para ter as respostas e hoje em dia a gente está vivendo um mundo em que as respostas geralmente não vêm dos executivos, não vêm dos executivos, a resposta vem da ponta, vem de quem está lá olhando o cliente, quem está experimentando e acho que a Milena já viveu isso algumas vezes e aí quando o executivo se depara com alguma coisa que não era o que ele ou ela esperava, alguns executivos falam uau, que legal, vamos nesse caminho, outros executivos falam não sei se eu gostei e esse não sei se eu gostei de repente até faz sentido o que o executivo está falando não estou menosprezando mas eu acho que a abertura para o pragmatismo do KPI que a gente quer mexer da metodologia da validação que foi feita tem que tem que sobrepor ao que eu acho ou ao que eu quero e é meio uma dualidade porque tem o papel da liderança tem o papel da visão de onde a gente quer chegar mas eu acho que a inovação consegue trazer um como diferente e uma visão de execução diferente e acho que é isso que a maior parte dos executivos deveria estar aberto o que você acha Mi? Não poderia concordar mais Pedro quando a gente fala de inovação interna principalmente através de squads ou a criação de novos produtos novos negócios internamente da companhia a gente passa por três pilares eu passo muito por estratégia que foi o que a gente falou bastante eu passo muito por método e a confiança no método e no processo de inovação é muito importante e eu passo muito por pessoas quando geralmente o executivo não confia no que está vindo daqueles colaboradores ou não confia no processo ou ele está desconfiado em relação ao método ou ele não confia o suficiente nas pessoas para dar autonomia para elas então é muito importante que o executivo esteja aberto e tenha pessoas que ele confia e que a corporação inteira entendam como High Potentials e que tem um perfil para inovar dentro desses projetos esses dias eu estava fazendo uma rodada de feedback com alguns clientes nossos para entender um pouquinho o que eles viram de forte o que mais fica para eles no processo de inovação e aí o que eles trouxeram que eu achei muito interessante foi exatamente esse ponto que você falou Pedro foi poxa o que eu achei mais legal é que as respostas que vieram não eram as que a gente queria ouvir eram as que a gente precisava ouvir e a gente se manter aberto para ouvir essas respostas e para criar estratégias a partir disso foi o que fez toda a diferença e gerou o resultado então quando a gente fala de pessoas e esses executivos é muito importante que eles tenham confiança no processo então tenham confiança no método tenham confiança nas pessoas que estão tocando e tenham confiança na estratégia que eles mesmos criaram para que tudo esteja conectado aí estou entrando e concordando plenamente em tudo que você fala eu quero colocar um contrapunto ao que você fala só um e é o lado contrário e com o lado contrário são poucas empresas mas eu também tem vezes que que percebo essa parte e é o contrário são empresas que em vez de achar que elas estão erradas estão acertando em tudo enfim são empresas que começam a inovar e para elas errar é bom a famosa cultura do erro e a partir daí elas comemoram que erraram ela tem um erro inclusive já vi algumas empresas postando em redes sociais o maravilhoso que é errar e como elas erraram e eu colocaria um contrapunto é cultura do aprendizado o erro só serve para uma coisa para aprender só para isso e o erro se comete uma vez a segunda vez que você comete o mesmo erro é tolice e se você aprende com o erro dos outros muito melhor porque é mais barato para você eu queria colocar esse contrapunto porque existem essas duas posturas ou a empresa que acha que sempre está certa e a empresa que começa a inovar e acha que errar é legal e errar não é legal então eu quero colocar esse contrapunto que é cultura do aprendizado e não cultura do erro e existe método para minimizar o erro né hoje em dia hoje em dia que vão minimizar o nível de incerteza então é por isso que o método é tão importante quando a gente fala de inovação o que me linka com o meu terceiro meu quarto acho ponto aqui que é inovar sem ter um método inovar sem utilizar um método claro e aí me perguntam mas qual o método que a gente deveria utilizar para inovar e a minha resposta geralmente né acho que o método o nosso método é o melhor porque a gente gastou muito tempo para desenvolver mas acho que mais do que isso é pensar que o princípio da coisa é a a cientificidade né ou experimentar coisas e usar como o José falou eu achei muito bom esse ponto é porque o pessoal às vezes fala aqui na empresa a gente não tolera o erro aí eu costumo que tipo de erro você está falando tem o erro que é da incompetência esse não tem que ser tolerado mesmo e tem o erro que é o da experimentação que na verdade gera um aprendizado e esse tem que ser incentivado e e e é muito difícil às vezes as pessoas entenderem essa essa dicotomia dos erros mas eu acho que partir de um método partir de um framework ajuda todo mundo a olhar para o mesmo lugar a falar a mesma língua e aí muitas empresas confundem o método com o método ágil que é apenas uma pequena parcela que foca na execução do projeto e existem vários métodos ágeis várias formas de trabalhar de maneira ágil mas eu nunca vi uma empresa só por implementar métodos ágeis inovar inovar muito mais assim como eu já vi startups que formalmente não utilizam métodos ágeis ou não tem scrum masters e nem agile coaches mas ao mesmo tempo inovam muito rápido porque elas usam o método lean elas usam a experimentação então você não precisa necessariamente ter um kanban na parede para inovar e o método quando eu falo de um bom método é o método que te ajuda a experimentar e te mover mais próximo do seu objetivo e é muito comum e daí eu queria ouvir um pouco a Milena sobre isso é muito comum as empresas confundirem a transformação digital ou confundirem a inovação com fazer programa de startups e implementar o método ágil dentro das empresas se a gente pegar e fizer um pareto aí 80% das iniciativas do mercado hoje estão divididas entre treinar todo mundo para fazer agile, scrum e afins ou criar um programa e trazer startups e a gente sabe que isso não vai trazer aquela inovação que a gente está se referindo qual que é a tua visão Mi sobre isso? acho que quando a gente fala e isso acontece muito de empresas que por aplicarem métodos ágeis entendem que estão inovando ou por usar necessariamente inovação com métodos ágeis isso não é verdade já estive em várias empresas que trabalham métodos ágeis perfeitamente e não inovam porque os métodos ágeis que elas resolveram aplicar e é importante a gente falar que não existe uma receita de bolo não muda de aplicação de métodos ágeis para cada empresa eles simplesmente replicaram a estrutura organizacional que já existia na empresa então enquanto antes eu tinha um coordenador agora eu tenho um PO que é tratado dentro da empresa como um coordenador ah, eu tinha um gerente não, mas agora eu tenho um tribe leader que o papel dele nada mais é do que o de um gerente dentro dessa organização então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de estrutura organizacional porque isso passa por cultura e aí a gente falando de transformação digital falando de transformação ágil eu falo de cultura negócio eu falo de técnico eu falo da questão organizacional então é só mudar um pilar que está dentro da frente organizacional que é o método não é o que vai mudar de fato o ponteiro da organização quando a gente trabalha com os squads corporativos dentro da ACE inclusive a gente fala que sim, o método ágil que é visto dentro das empresas então o Scrum ele é muito importante mas ele é muito mais importante para a gente para desenvolver pessoas e desenvolver mindset e criar um senso de colaboração e team building do time e acompanhar esse progresso do que de fato ser o método ágil que vai fazer o time inovar então dentro do processo que o squad passa entre tenho aqui uma meta para ser cumprida até sair com o produto eles têm diversas metodologias diversos experimentos que a gente faz diversos testes onde a gente permeia óbvio com Scrum e com Lean mas com várias outras metodologias que plugam de acordo com o modelo de negócio que a gente está criando de acordo com o nível de complexidade do business de acordo com o setor que o cliente está se é um setor mais regulamentado se é um setor que é desregulamentado e de acordo com até com o modelo se é B2B se é B2C então a gente trabalhar só com as metodologias ágeis e entender que a gente já está ou transformando um novo negócio ou transformando a própria organização é um pouco tricky e é um erro muito comum né bom ponto Milena e isso é verdade né afinal cada empresa tem uma realidade diferente né e cada empresa é distinta uma da outra né eu Pedro e Milena eu vou falar um erro né que pode ser meio óbvio mas eu vou colocar um exemplo né que é a falta de objetivo né e quando eu falo a falta de objetivo é por que querer inovar para que como vai mensurar isso e como vai impactar dentro da da empresa né e você eu coloco sempre o mesmo exemplo para as companhias que é quando você vai ao supermercado a comprar com fome e se lista né afinal você acaba pagando mais comprando coisas que não precisa é fica frustrado quando chega a casa porque além disso tem que ir outra vez mais ao supermercado e aquilo que você queria obviamente não está na geladeira né é inovar sem objetivo é a mesma coisa né quando você inova porque é pressionado pela concorrência ou porque é pressionado por como falei antes por reatório X ou porque você conhece a empresa X que fala pô essa empresa é magnífica né ou quer uma wallet e você não tem esse objetivo que vá te orientar o que você quer fazer tanto na mensuração como o impacto que vai criar a companhia normalmente acontece que você não inova você fez algum projeto interno com a squad que não serve para nada você fez algum investimento em alguma startup que não serve para nada e você gastou dinheiro e tempo e vai ter que refazer todo esse trabalho né então por tanto igual que quando você quer ir ao supermercado e comprar coisa certa com seu usamento certo você também precisa sair e inovar com esses objetivos claros como vão ser mensurados e onde que ele vai levar qual o próximo nível muito bom José a gente está todo mundo aprendendo aqui ninguém ninguém é dono da verdade ninguém sabe tudo a gente está trilhando caminhos novos porque até pouco tempo atrás bastava a gente inovar uma vez para colher muito resultado agora a gente não pode mais inovar uma vez para colher resultado a gente tem que transformar a inovação numa competência da companhia isso muda muito a maneira como a gente como a gente enxerga isso como que a gente cria uma competência a gente está na era como a Rita McGrath fala a era do fim da vantagem competitiva sustentável então as empresas estão agora trilhando caminhos que são absolutamente novos para elas no sentido de criar essa vantagem competitiva nova manter essa vantagem então acho que errar no processo não tem problema algum faz parte do processo como você falou o importante é aprender é importante aprender e a gente não está aqui para ser dogmático mas para passar um pouco do que a gente já viveu do nosso aprendizado e das coisas que a gente sabe que funcionam ou que sabe que não funcionam então eu queria agradecer aqui os meus dois debatedores do dia obrigado Milena Fonseca obrigado Pedro prazer estar aqui com vocês e José Gutierrez obrigado pela sua participação poliglota multilinguas aqui no nosso podcast muitas graças a todos legal com isso nos despedimos espero que esse episódio tenha trazido insights tenha sido útil para você que está nos ouvindo aí que está ou fazendo exercícios ou agora começou a se deslocar está na bicicleta enfim que de alguma maneira está conseguindo parar um pouquinho para pensar para questionar as coisas se você gosta do nosso podcast por favor coloque um comentário positivo cinco estrelinhas ali no no seu no seu player de podcast comente nas mídias sociais no no insta da ace no linkedin da ace a gente adora ouvir os seus comentários receber os seus comentários indica para os seus amigos para as suas amigas esse podcast que pode enriquecer ou trazer insights para mais gente então agradeço a todos e um ótimo resto de semana para todo mundo um abraço tchau 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 Obrigado.